Você está na CDC TV, canal brasileiro de comunicação, a TV web de Itabira para o mundo, trazendo o mundo para Itabira, abordando assuntos importantes para o seu dia a dia, entretenimento, cultura e história. Vamos falar um pouco da nossa história? A história de Itabira, patrimônio imaterial. Você conhece ou sabe falar a guinlagem do camaco? Para muitos, a linguagem do macaco, já habitualmente falada desde tempos da infância, no meio da mesma idade, a juventude em si. Muitos conhecem esse termo, muitos praticam, outros se recordam. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos ao autor de uma pesquisa profunda sobre a guinlagem do camaco, o Gilderson Marchioli, ele que vai nos falar sobre como funciona a linguagem do macaco. Antes, aproveito para convidar a você, internauta, assine o nosso streaming no YouTube. A plataforma está à disposição com todas as nossas produções. Você deve se inscrever no nosso canal e ainda assinalar o sininho, para sempre ser notificado quando o nosso produto jornalístico estiver pronto para ser assistido. Basta você digitar no campo de busca do YouTube, CBC TV Oficial. Estamos disponíveis também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Torne-se um de nossos seguidores. Acompanhe o nosso trabalho antecipadamente e agradecendo. Estamos também disponíveis no nosso site, nossa plataforma oficial, é www.cbctv.com.br. Gilderson, prazer em recebê-lo nos estúdios da CBC TV. Prazer é meu, Euclis. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre essa riqueza que é a linguagem de camaco. Eu, particularmente, me recordo da juventude, em momentos, estudando na rede pública de ensino, na região onde morei por mais de 30 anos da minha vida, lá no bairro Bela Vista, depois no centro da cidade, e era muito comum essa linguagem entre os, na época, jovens, hoje adultos, hoje com família criada. Mas como que surgiu, pela sua pesquisa, Gilderson, como que nasceu, se é que podemos determinar um nascimento da chamada linguagem do macaco? Essa questão que você coloca é muito interessante. A gente não consegue uma certidão de nascimento para a linguagem de camaco. Mas a pesquisa, ela, inclusive, questiona essa questão da memória, porque a linguagem de camaco, ou guinlagem de macaco, ela teria surgido lá nos primórdios da mineração. Ainda quando as empresas inglesas operavam na cidade de Itabira. Então, a presença desses ingleses e de outros estrangeiros, ela gerava um certo incômodo na população itabirana daquela época. E a guinlagem de camaco, então, teria sido criada naquele momento para fazer frente a esse idioma estrangeiro. É uma forma de resistir, uma forma de subverter e de ir de encontro a essas questões coloniais que eram impostas ali. Gilderson, como explicar para o público jovem, principalmente, que às vezes não tem conhecimento da linguagem do macaco, como fazer para modificar o som a ponto de se fazer entender e entender a mensagem do próximo. Certo. A linguagem transformada em guinlagem, ela já dá aí uma pista para esse segredo. Então, o macaco que vira camaco, também contribui para o entendimento disso daí. A gente precisa fazer a troca das consoantes, do som das consoantes, das duas primeiras consoantes que aparecem na palavra. Elas podem ser entre a primeira e a segunda sílaba ou entre a segunda e a terceira. É possível também ter variações entre uma pronúncia e outra? Claro, perfeitamente. Na verdade, a nossa pesquisa não conseguiu essa profundidade de corpos, por conta, inclusive, da pandemia, que prejudicou um pouco esse trabalho. Mas a gente pretende continuar nessa busca, porque há variações da linguagem de camaco. É soltível, Zafê, uma inventrista anempas com a guinlagem do camaco? É, sim. É soltível eu fazer uma entrevista com a linguagem do camaco. Eu tentei fazer o mais próximo, mas estou há muito tempo sem praticar, é difícil. É soltível, mas é fidício. E muito, aliás, porque... Tuimo, tuimo. Quanto mais você pratica, né, Geodesson, mais fácil de você pronunciar e identificar a pronúncia. Sim, a prática é fundamental na... Como quase tudo na vida, né? Exatamente. A fluência na linguagem de camaco, ela é, inclusive, uma questão bastante interessante para a linguística, para a neurolinguística, e para as pesquisas, por exemplo, de distribuição de fonemas. Então, assim, ela realmente, ela traz em si, embora as pessoas possam conhecê-la mais recentemente como uma brincadeira, ela traz em si uma riqueza linguística muito grande. E eu falei também sobre ser um patrimônio imaterial, é algo que poderíamos até ter ferramentas para conservar, para deixar essa história, essa nossa história, perene para o futuro, para que as próximas gerações, elas saibam que no passado, e passado bem próximo, tivemos um dialeto próprio, né? Perfeitamente. Eu diria que até o presente, sabe? Na verdade, a linguagem de camaco, ela começou, ela tem, assim, mais de 100 anos, a gente pode afirmar, e ela resiste ainda hoje. Você vê empreendimentos comerciais que trazem referência no nome, você tem ainda algumas referências nas narrativas atuais em Itabira. A gente teve agora, recentemente, uma oficina da linguagem de camaco no Festival de Inverno, foi excelente, eu participei, e acho que é uma iniciativa louvável manter isso, e fazer chegar, né? Não só aos itabiranos mais jovens, mas propagar isso ao mundo, sabe? Isso é um patrimônio, sim, da cidade de Itabira, do povo de Itabira, e merece ser resguardado. E, Gilderson, é possível que até os professores, do ensino fundamental, do ensino médio, por que não inserirem nas matérias algo nesse sentido? Você falou da neurolinguística. A neurolinguística é uma matéria extremamente importante de vários segmentos. Talvez isso incentivaria o jovem ao raciocínio, e mais do que isso, ao praticar o português correto, de maneira formal, até mesmo a coloquial, inserir a linguagem do camaco para mostrar essas mudanças, uma adaptação do português a uma realidade dos nossos antepassados? Claro. A linguagem de camaco, ela pode proporcionar uma riqueza na sala de aula que ultrapassa o estudo das línguas. Então, na questão da história, da geografia, das línguas também, e mostrar, inclusive, a gente poderia cumprir aí o que determina a lei que dá conta dos estudos afro-brasileiros nas escolas. A linguagem de camaco, ela tem uma raiz afro-diaspórica, e por isso a gente defende que ela é realmente uma herança afro-diaspórica e um território simbólico de aquilombamento. E por falar nessa herança histórica, como está a apuração do material que você tem produzido através das suas pesquisas, dos levantamentos, tendo o sentido de deixar esse material pronto para as próximas gerações, ou mesmo, na atualidade, sendo alvo de estudo? Hoje, a publicação principal, o que a gente tem já disponível é uma dissertação de mestrado. Ela está no repositório da UFOP, então, qualquer pessoa, ela está lá pública, qualquer pessoa pode acessar através do Google mesmo, colocar lá a linguagem de camaco UFOP, eles conseguem acessar essa dissertação. A pesquisa, ela encerrou, o mestrado encerrou, mas a pesquisa continua. Então, a gente está esperando, aguardando, nessas condições pandêmicas, favorecerem também o trabalho etnográfico para a gente voltar a ter esse contato com as pessoas e poder colher mais desse corpus. E, Alderson, editoras, ou mesmo empresários que queiram fazer um investimento em publicação, isso é possível? Seria demais sonhar com o livro explorando o nascimento, caso ele consiga ser identificado, as alterações, as mudanças, a atualização da linguagem do camaco, isso é possível ser feito? Acho, acho muito factível, não se trata de um sonho, sabe, acho que é uma realidade, acho que isso é muito tangível, a história de Itabira é riquíssima e merece isso, sabe, se não com base na pesquisa que foi realizada, mas a partir de outra perspectiva também. A gente, eu fico muito feliz de poder lançar essa provocação, digamos assim, por conta do caráter da pesquisa, como renovador dessa memória, da linguagem de camaco, trazendo isso à tona para a discussão, mas não é definitivamente a única perspectiva possível. Entendi, ótimos esclarecimentos do pesquisador, autor da obra a respeito da linguagem do camaco, nós inclusive agradecemos por demais a sua participação nos nossos estúdios, Geodesson Ogribado e com as torpas aterbas para quando você sentir-se à vontade para poder explorar mais assuntos com relação não só à linguagem do camaco, mas à neurolinguística, é um campo muito amplo, entre elas, trazer a nossa história para a realidade e difundi-la para os jovens, eu acredito que é uma missão, uma missão dada, uma missão cumprida aqui pela CBC TV e por toda a equipe, com maior zelo, com maior satisfação, porque reconhecer e valorizar a nossa história pode ser uma diretriz para um futuro melhor. Perfeitamente, eu que agradeço. Nós agradecemos a presença do Geodesson Marchioli falando conosco sobre a linguagem do camaco, a linguagem do macaco, que nós devemos manter essa história, nosso patrimônio imaterial de Itabira. Compartilhe o nosso material no Facebook, no Instagram, no YouTube, torne-se um assinante de nosso streaming, basta você digitar na plataforma YouTube CBC TV ou nos localizar nas redes sociais, nossa fanpage no Facebook, nosso perfil no Instagram, o nosso site www.cbctv.com.br. Canal Brasileiro de Comunicação, simples de ver. www.cbctv.com.br 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 www.cbctv.com.br